Será que uma igreja pode obrigar seus membros a realizarem cirurgia de vasectomia? Será que a igreja pode exigir que determinado homem não seja pai? Será que o planejamento familiar, ele não é livre? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista, professora de Direito Penal e Processo Penal e quero conversar com vocês acerca de uma interessante decisão da quarta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que engloba grande São Paulo e litoral paulista, que condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar uma indenização por danos morais de 100 mil reais a um pastor que foi obrigado a se submeter a uma vasectomia. Primeiramente, e antes de mais nada, eu quero informar e alertar qual é o meu objetivo aqui. Eu sempre trago nos meus vídeos temas variados e alguns temas polêmicos e temas que despertam algum tipo de interesse e o meu objetivo é transformar essas questões e mostrar para quem me acompanha e para quem tem interesse na matéria de como o ordenamento jurídico se comporta em determinadas situações. Eu procuro trazer o conhecimento jurídico de uma maneira simples. O meu objetivo é fazer com que as pessoas saibam quais são os seus direitos e saibam o que que viola ou não a sua liberdade. Portanto, eu não trato nem de questões políticas, tampouco de questões religiosas. Se eu trago determinado tema com esse punho aqui, é para explicar o enfoque jurídico da questão. Dito isso, vamos continuar. Antes de comentarmos acerca da decisão judicial em si, vamos localizar em nosso ordenamento jurídico onde está a previsão do planejamento familiar. A Constituição Federal, em seu artigo 226, parágrafo 7º, estabelece A família, base na sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 7º, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito vedada, ou seja, proibida. Qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. A Lei 9.263, de 96, que regulamenta esse artigo 226 da Constituição Federal, que acabei de fazer a leitura, estabelece em seu artigo 1º, o planejamento familiar é direito de todo cidadão observado o disposto nesta lei. E o artigo 2º dessa lei dispõe, para fins dessa lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Parágrafo único, é proibida a utilização de ações a que se refere o CAPT para qualquer tipo de controle demográfico. Agora que nós já localizamos o tema e já sabemos que o planejamento familiar é livre, vamos analisar o caso concreto como de costume. Um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus entrou com uma ação trabalhista e um dos pedidos era justamente uma indenização por danos morais, afirmando que a Igreja o obrigou a realizar uma cirurgia de vasectomia. Essa cirurgia, ela torna o homem incapaz de gerar filhos. Essa acusação foi confirmada por testemunhas que afirmaram que todos os pastores são obrigados a passar por esse procedimento que é custeado pela empresa e eles assinam um termo para atestar que o fizeram de forma livre e espontânea. Ocorre que a 17ª Vara do Trabalho de São Paulo entendeu que esse documento mencionado pelas testemunhas não foi juntado aos autos e por isso o pedido de indenização foi negado. Inconformado, o pastor recorreu dessa decisão e o Tribunal Regional do Trabalho reformou essa decisão. A desembargadora Sandra dos Santos Brasil, relatora do caso no TRT2, lembrou que essa mesma turma da Corte já havia analisado um processo semelhante e reconhecido que as alegações eram verídicas e faziam parte da prática levada a cabo pela Igreja Universal. Portanto, os direitos da personalidade do pastor foram violados, autorizando dessa forma o arbitramento da indenização. Uma das testemunhas desse caso anterior que foi mencionado pela desembargadora, chegou a dizer que caso um pastor tivesse filhos, normalmente ele era punido com o rebaixamento do cargo ou mandado para fora do país. Realmente é uma decisão bem interessante. Quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos 100, 12, 11, traço 65.2017. Se inscreva no canal e até o seguinte.